Música Penetel identifica jovem idelor e cigarro ilegal suriaslop Atos Hat Comandante Penetel Município Dili, Superintendente Sefi Orlando Gomes Ateten Polícia Esquadra Naim Feto Hamuto Coequipa Inteligência Secreta Sira Identifica jovem idelor e cigarro ilegal suriaslop Atos Hat Nebea atufang baloja balung iha kadir hun Horsik, itania makikit informasyon sekreta sira Hamuto qua Esquadra Naim Feto Sira deteta duni eme nebe makalori cigarro ilegal Baya loza iha kadir hun neba Idepoi sira duni tuir, sira karya bar pete Consegue duni sira retendu nevedencia hamuto sigaro suriane hamuto 400 slop Ida nem maksira captura suspeto na inida E sira usa kareta honda fit azul Nebe makagora rao gui a Esquadra Depoi sira continuu alo processo de investigação Joven ho inicial SC Nebelori cigarro ilegal slop Atos Hat Da Daune, Polícia Segura Ona Iha Esquadra Naim Feto Ho dihalo processo de identificação Afuen apresenta ba Ministério Público Ho di continuu alo processo turlei João Carlos Tomás Soares, GMN Aplausos 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 Aplausos